Olá, pessoal! Estamos aqui hoje, mais uma edição do nosso podcast Papo Reto com Zaratini. Você que está aí assistindo, aproveita para curtir, para apertar o sininho, para ser alertado toda vez que sair um novo podcast, um novo episódio. E hoje eu estou aqui para discutir, debater, conversar sobre os 20 anos do Bilhete Único, que são completados agora em maio. Estamos completando 20 anos de funcionamento ininterrupto, com absoluto sucesso do Bilhete Único na cidade de São Paulo. E eu estou aqui hoje com o Rafael Calabria. Rafael Calabria, que é membro do Fórum Consultivo de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, é coordenador de mobilidade urbana do IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, está sempre lá batalhando, guerreando aí para defender o consumidor em relação ao transporte urbano e mobilidade urbana. É geógrafo especializado em planejamento e gestão pela Poli da USP. Criou uma associação chamada Cidade a Pé, para defender os pedestres, né? E foi membro do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito da cidade de São Paulo. Rafael Calabria, bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, deputado Zaratini, obrigado pelo convite. Estamos sempre debatendo aí a pauta em todas as esferas que você citou aí. É isso aí. 20 anos do Bilhete Único. Nesses 20 anos, Rafael, teve alguma novidade na cidade de São Paulo? Olha, tem sido um pouco mais devagar, principalmente os últimos oito, né? Mas eu acho que, em termos do atendimento ali ao usuário, foi a grande mudança, né? Uma transformação do que era antes do bilhete para o que foi depois. A gente tem tido mais inovações, acho que de infraestrutura, né? Com os corredores que foram feitos, a faixa exclusiva, a pauta da mobilidade ativa, né? Bicicleta, principalmente as ciclovias. E eu acho que um grande avanço, uma grande mudança de gestão que teve nesse período também, acho que foi o noturno, que é semelhante ao impacto que o Bilhete Único tem. Mas o Bilhete Único, acho que é mais estrutural. E a gestão, provavelmente a gestão Haddad tentou inovar algumas coisas, não conseguiu, não conseguiu acabar o contrato, por exemplo, né? Da licitação da época. Então, ficou um pouco marasmo. A gestão do Kassab teve algumas coisinhas, né? A questão do biodiesel na época, mas falta ainda, é muito pouco, porque a gente precisa avançar do transporte. E é isso, o último grande avanço e mudança que a gente teve em termos de operação, em termos do que impacta ali o usuário no usar do transporte, né? Acho que foi o Bilhete Único, de fato. Nós podemos falar que o Bilhete Único foi uma grande revolução no transporte de São Paulo? É uma mudança, é uma revolução. A gente vê até hoje em cidades que você vai que tem um bilhete, mas é difícil de pegar, você usa sem um bilhete, é muito ruim. Você fica preso naquela linha, você vai pegar, você tem que pagar uma outra viagem, as burocracias, às vezes, não tem cobrador, você não tem como pagar em dinheiro, tem, enfim, que pegar trocado e tal. É uma mudança de acesso à pessoa, ao transporte, que é monumental, assim, que é um grande, grande, grande avanço. Permite integração por parte da gestão também, o controle de dados que ela possibilita, né? A quantidade de dados que gera, uma pessoa está descendo, está subindo. Então, acho que é interessante que ela é muito boa dos dois lados, né? Ela é muito boa para o usuário que percebe uma mudança monumental, e muito boa da gestão. Acho que até a gestão tem usado pouco o que ele permite de dados, mas é uma revolução, a adoção é uma revolução. Olha, você deve ter acompanhado, ou pelo menos você já estudou toda essa história da construção, da implantação do bilhete único, né? Eu costumo falar que São Paulo teve dois grandes momentos no transporte público. Um foi a implantação do metrô, que começou em 1974. A primeira linha foi inaugurada, o primeiro trecho. Então, nós estamos fazendo 50 anos da implantação do metrô, não é isso? De 74, né? Para 2024, são 50 anos. E estamos fazendo 20 anos do bilhete único. Então, são dois momentos em que o transporte em São Paulo teve o que a gente pode dizer, né? Que o pessoal diz na gíria, um up! Um up! Eu não sei se você sabe agora, esse aqui é o projeto que eu apresentei, viu? Aqui, né? O projeto que eu apresentei em 1995, Calabria. Esse projeto aqui foi aprovado pela Câmara Municipal, e ele implantava e criava o bilhete único, e depois ele foi vetado pelo Paulo Maluf. O Paulo Maluf, você sabe, né? Ele defendia as empresas de ônibus, né? E, no caso, também o uso do carro desesperadamente, né? Exato. Uma falta de visão completa, assim. Uma falta de visão marcante, né? Até é o exemplo que se dá... O exemplo que se dá hoje, mal exemplo em visão de mobilidade, até a galera brinca com o Maluf e tal. Porque é isso, né? Parou obras de corredores, qualquer coisa que tinha para focar em investimento em viaduto, túneis que rapidamente são esgotados, né? Porque o carro, ele tem uma necessidade, mas ele é ineficiente para transportar a quantidade de pessoas que São Paulo tem, né? Então é isso, né? O símbolo do atraso e mais exemplificado nisso. Um projeto inovador que a Câmara debateu na época. A sua proposição foi vetada. Você estava com um bilhete único aí? Mostra aí para o pessoal, mostra para a Câmara ali. Eu tenho aqui que desde a época, eu usava bastante na época para ir para a faculdade, estava na faculdade ainda, mas já usava bastante. E lembro até da integração, uma vez com um colega, a gente conseguiu ir fazer uma prova e voltar pagando só a primeira tarifa que ele permitia, um tempo de integração. Claro que o padrão é que você voltar do trabalho à noite, aí você vai pagar a outra e vai poder integrar. Mas a gente foi tão rápido na prova que a gente conseguiu voltar dentro da integração ainda e foi uma baita novidade, né? Você foi e voltou. Fui e voltei com uma... Aqui é um folheto que foi publicado na época. Olha só. Como funciona... Saiba tudo sobre o seu bilhete único. Era um folheto explicativo na forma aqui de sanfoninha, né? E aqui, olha aqui, aqui dizia o seguinte. Cada passagem que você paga com o bilhete único é válida por duas horas para pegar quantos ônibus ou micro-ônibus precisar, sem pagar nada a mais por isso. Durante essas duas horas, toda vez que você passar o bilhete único pelo visor de um ônibus ou micro-ônibus, aparece o número 00, indicando que nesse trecho ainda está valendo a passagem que você pagou. Quer dizer, você passava a primeira vez, na segunda não descontava nada porque estava dentro das duas horas. E hoje, fizeram muitas modificações, né? Teve... Na verdade, teve um... Eles colocaram uma restrição de quantidade de integrações, que agora são quatro, se não me engano, e aumentaram aí uma hora para três. A questão que eles atacaram foi do Vale do Transporte, que é totalmente justificado, foi na gestão do ORE, inclusive, que isso foi feito. E com o discurso... É um discurso pavoroso na época de que a integração era um desconto, como se fosse um brinde. Eles queriam que o empresariado pagasse um segundo VT para a pessoa e cortaram a integração. Só que fizeram as pressas, né? Sem dialogar, em dez dias. Mesmo se a empresa quisesse, não tinha tempo de mudar a ordem do VT, que tem que mandar lá para o RH e tal. Teve muito debate na época sobre isso, enfim. E mesmo assim, o empresariado não vai sair pagando à toa. Ele vai tentar ou achar uma pessoa que mora mais perto, né? Vai desprestigiar quem mora longe. E o que acontece também, que a gente até pegou mapas na época e dados do bilhete para ver. Às vezes, a galera consegue fazer um percurso longo, mesmo da cidade de Tiradentes para a Azul Neste, uma colega do IDEA que fazia, e tem duas linhas. Aí dá mais volta, passa em ruazinha de bairro, aquelas ruazinhas locais, a pessoa vai usar ela para um serviço estrutural, pede um serviço pior, mais demorado, mais longo, acaba conseguindo encaixar, e aí o patrão vai querer que ela faça esse para economizar. Ou a pessoa teve que pagar do bolso um pouco também do seu, teve relatos disso também. Então, assim, um corte sem nenhum diálogo com a cidade, fizeram por portaria, não foi nem decreto. Está valendo ainda. Está valendo. Estamos com uma ação judicial ganhando para derrubar, mas aí a feitura consegue, com recursos, atrasar o processo. Isso foi em 2000... Quer dizer, encareceu o vale-transporte, que é o que a empresa paga, e com isso a empresa, então... Porque uma das coisas vantajosas do bilhete único foi que o camarada que morava mais longe, lá em Parelheiros, na cidade de Tiradentes, lá na Perus, ele passou a custar para a empresa, porque quem paga aquela passagem é a empresa. ele passou a custar para a empresa o mesmo que um trabalhador que morasse mais perto. Então, a chance desse pessoal que mora mais longe chegar e obter um emprego aumentou. Quando cobra mais caro o vale-transporte, consequentemente... Expulsa quem é mais... Quem mora mais longe acaba sendo prejudicado. Também teve uma época que o Dória aumentou a integração com os trilhos, com a questão do Estado, metrôs e PTM, e também a gente pegou ali a aldeia de São Paulo, mapeou. Quem era impactado? Quem mora mais longe. Sempre que você mexe com o bilhete único com a integração, você está impactando quem mora mais longe, quem já faz uma viagem mais desgastante, mais longa, enfim, pior, tem que aguardar mais cedo. Então, é uma questão, claro, de engenharia de transporte, mas é uma questão com um impacto social muito grande que o bilhete único trouxe e que as gestões conservadoras aí não conseguem ter essa visão. Acham que é um ajuste administrativo e sai em fazenda. O Serra ganhou da Marta a eleição, foi prefeito em seguida a Marta, e ele falava claramente que queria acabar com o bilhete único. Mas aí foi feita uma pesquisa de opinião e a aprovação do bilhete único era altíssima. A gente tinha até aqui uma notícia, agora eu não sei onde está, que mostrava que a aprovação do bilhete único era de 80%, mais de 80% pela população. E aí o Serra recuou e acabou fazendo essa conexão com o transporte sobre trilhos, o bilhete único poder ser usado. Mas não da mesma forma, né, Calabria? Porque você tem que pagar um plus a mais, né? É, eles criaram com uma taxinha de integração, não lembro agora quanto que era no começo, mas a questão é que em 2017, logo que o Dória entrou, ele estava com o discurso de não aumentar a tarifa e aumentou só a integração. E agora é bem caro, é quase três quartos de uma outra tarifa, é quase uma tarifa nova a integração. Então, quase que não tem, na verdade, hoje integração para o usuário. E aí você vê como é a falta de visão. Ele, com o discurso populista de não aumentar a tarifa, em vez de achar soluções de fato, de financiamento, ele falou, ah, vou aumentar só a integração. E vai prejudicar também de quem é mais pobre, quem mora perto, quem mora, sei lá, em Santo Amaro, quem mora aqui na Lapa, que consegue fazer sem integração, não foi impactado. Ele impactou quem mora longe, quem mora fora, sem expandido. E não tem uma sensibilidade social para perceber o que está fazendo. Exatamente. Bom, depois veio o governo do Haddad, né? O governo do Haddad teve várias novidades, né? Eu me lembro que ele fez o bilhete único semanal, o bilhete único diário, o passe gratuito para o jovem, né? Isso aí, como é que está hoje? Então, foi um grande avanço. Teve alguns outros ainda, mas esse que mais impacta é isso. O bilhete mensal e semanal, né? É uma experiência de acesso ao livre transporte que o pessoal pode ter também, né? Eu usei por muito tempo o mensal. Hoje o Dória também não extinguiu, né? Foi o Dória que fez. Mas ele aumentou o valor deixando muito mais caro do que você pagar as próprias viagens, até um pouco mais do que usar todos os dias, né? O que a média costuma se fazer é 44 viagens, que é a pessoa que vai e volta para o trabalho todos os dias, úteis, né? Dá 44, 22 dias, dá 44 viagens. Então, a meta do bilhete mensal era se encaixar nisso, para a pessoa poder pagar ali o que ela usaria e aí, né, no discurso é o final de semana livre, mesmo ter os dias livres para poder também fazer outras coisas. Quando o Dória aumenta o valor a mais, além da tarifa básica, ele inviabiliza o benefício, né? Praticamente extinguiu o benefício, extinguiu o semanal, que era bom para a pessoa que faz bico, que não tem um dinheiro fixo o mês inteiro, mas é melhor pagar por semana do que pagar por mês, né? Então, extinguiu o semanal excluindo esse público, também encareceu muito o diário, que sempre foi um pouco menos usado. Então, de novo, né, na raivinha eleitoral de querer se diferenciar do anterior, extinguiu um projeto importante. E teve uma outra coisa aí, um pouco mais burocrática, mas que é importante colocar, porque impactou também o cidadão depois, o Haddad, né, como já tinha passado ali 10 anos, contratou uma atualização do sistema, né, para mudar ali a programação, a parte bem, né, de engenharia, de computação, e combater fraudes. Deixou o projeto, esse projeto que permitiu, né, quem usa bastante sabe, que hoje você consegue carregar pelo aplicativo do banco, vários aplicativos e tal, está bem mais fácil carregar hoje o bilhete, que a tecnologia permitiu, né, um avanço natural do bilhete, e tinha algumas etapas para combater as fraudes. E a gestão do Codória pegou esse negócio assinado e já avançado, não conseguiu entregar, perdeu o contrato, a empresa depois judicializou, até a controladoria do município reclamou, falou, pô, você está o contrato pronto, e não acabou o contrato. O que aconteceu? O sistema está hoje defasado, né, agora faz 20 anos do sistema, né, e tem uns riscos aí de fraude. Mas o que acontece? A feitura que errou a corrigir a fraude, agora ela penaliza o usuário. Então, todas as notícias que surgiram nos últimos anos de cancelamento em massa, mandou a galera para o terminal refazer o bilhete, cancelava num dia 100 mil bilhetes, assim, foi porque a gestão do Dória perdeu o contrato que ia corrigir esses erros. Então, a feitura errou, e aí descarrega no cidadão o problema, né, acusando, entre aspas, para todo mundo dizer suspeito de fraude e tal, e aí cancelou um monte de VT, cancelou muita gente, obrigava também, porque também, na época do Haddad, você podia carregar nas maquininhas o bilhete. Tinha maquininhas de suster por crédito, até de fazer bilhete na hora. Eles também cortaram o posto de atendimento, então a galera tinha que formar um monte de fila. Eu lembro de um dos anos, acho que foi em 2019, eles cancelaram, apesar desse cancelamento em massa, no mês que a galera do estudante tem que também renovar. Então, ficou uma fila enorme nos terminais. E aí o cara falou, não, a população não entendeu a nossa ação. Não, vocês fizeram errado, vocês têm responsabilidade do ato, não o usuário. Então, assim, de novo, a falta de sensibilidade, erros atrás de erros, e aí prejudicando o usuário. Os governos de direita em São Paulo são governos que sempre tiram direitos do povo. Eu me lembro, vou fazer 65 anos agora, quando eu fiz 60 anos, fiquei todo feliz, porque o Haddad tinha abaixado a idade do idoso, gratuito, de 65 para 60. Fui lá, eu tirei meu bilhete único do idoso. Certo? Aí o que aconteceu? Passou um pouco de tempo, o Bruno Covas foi lá e cortou. Na véspera de Natal. Cortou. Ele acabou de ganhar a eleição, e o presente dele, para o povo de São Paulo, foi cortar o bilhete único de 65 para 60 anos. Aí, depois o PT foi na Justiça, e conseguiu derrotar o governo do Bruno Covas, e voltou hoje para 60 anos. A gente ajudou na época, o corte dos estudantes, desculpa, o corte de gratuidade do idoso, quem ajudou a reverter, foi o vereador Alfredinho, a gente ajudou ele na época, porque, o que foi feito? Dois problemas principais. Do primeiro jeito, pegaram um projeto de lei de... Era um projeto de lei sobre prefeituras, não tinha nada a ver com transporte. Aí, no dia que ia votar, os caras enfiam lá o corte da gratuidade, e aí passa lá, enfim, aquela tratorada, e é uma manobra que o TJ já tinha falado, que é ilegal, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, isso conseguiu derrubar. Não foi nem pelo mérito, pela causa dos idosos, digamos assim. Mas, o que acontece? O argumento também era horrível, que ele falava que a gratuidade, o número de viagens que os idosos fazem, de 60 a 65, custaria 300 milhões por ano. Então, o discurso do Dória na época, do Covas na época, foi de que, cortando a gratuidade, a prefeitura ia arrecadar esse valor. Só que não. Se o idoso tem que pagar, passar, ele vai fazer menos, vai fazer só quando ele precisa, só quando é uma consulta, não vai fazer o número de viagens que ele fazia, quanto ele fazia com a gratuidade antes. E aí, a gente mostrou, na ação também, que não teve arrecadação esperada, porque o idoso passou a fazer menos viagens, ficar mais em casa. Uma viagem a lazer, que não é obrigado a fazer, se ele pode economizar, ele não faria, quem tem dificuldade financeira. Então, é uma visão de que o cidadão papagaia como se o vulnerável na equação fosse o cofre público, não o cofre da família, o orçamento familiar. De novo, falta a visão. E a cidade de São Paulo tendo recordes de arrecadação. Exato. Porque São Paulo deixou de ser uma cidade industrial e passou a ser uma cidade de serviços. Então, diminuiu, ou não, ou pelo menos manteve a arrecadação de CMS e aumentou violentamente a arrecadação do ISS. Então, São Paulo aumentou, tanto que agora tem caixa mais de 30 bilhões de reais, que eles nem conseguem gastar esse dinheiro. Como não tem projeto nenhum, a prefeitura é zero de projeto, o que eles estão fazendo? Recapiamento. Recapiamento, aliás, muito mal feito. A gente está localizado aqui na Vital Brasil, faz três meses que frezaram e até hoje não fizeram o recapiamento. Está cheio de buraco aí na Vital Brasil. É um horror, é cheio de cratera. E abandonado, abandonado. Esqueceram de terminar a obra aqui na Vital Brasil. Mas, gente, eu queria saber de você também, você que está acompanhando o transporte aqui cotidianamente, São Paulo, a gente agora está com essa novidade que o prefeito fez, foi a tarifa zero de domingo. De onde veio essa ideia? No caso do, a gente tem acompanhado, algumas cidades vêm adotando tarifa zero, tem crescido no Brasil e no mundo também, tem várias cidades fora do Brasil adotando, Estados Unidos, na França, Polônia também tem bastante exemplo. Mas, no caso do Nunes, a pancada que deu nele foi o processo que teve nas eleições passadas, que teve uma ação judicial da rede, que teve um debate com o STJ, teve uma briga também do Eduardo Paes com o Sebastião Mello nas redes sociais, que acabou gerando uma onda de tarifa zero. E aí ele estava resistente, também teve uma ação judicial para convencer o Nunes a adotar, que, eu não lembro agora quem que ingressou com a ação, mas também teve uma rede social, a gente ajudou também com o Instituto Polis, o IDEC, a Tite Setúbal e a Rede Nova São Paulo, a gente fez lá uns debates e tal. E aí ele foi convencido e depois ele viu que era uma oportunidade, viu que não era tão complicado adotar, principalmente no domingo, não é tão complexo e quis fazer as pressas para a chance eleitoral. Por que eu digo fazer as pressas até sem muito medo? Porque foi uma gestão que nunca teve atenção a esse tema. A gente está falando aqui, só cortou, cortou gratuidade, cortou integração, cortou linha, enfim, cortou tudo que podia e aí de repente viu que a ideia funcionou nas eleições e quis abraçar a ideia. E aí tem feito mal feito, o ponto que a gente tem mais criticado, o sistema hoje em São Paulo ainda paga por passageiro, o que acaba estimulando o empresariado a lotar um pouco mais, quanto mais lotado, mais o cara ganha e a gente tem visto que eles descumprem em viagens para manter essa lotação alta e economizar dinheiro. O contrato já prevê, o contrato que o Haddad começou, o Cova sinalizou, ele já prevê a mudança, o Nunes adiou essa mudança para ter um formato mais controle de pagamento, então ele adiou a melhoria e quis pôr a tarifa zero antes disso. Então a gente até denunciou no mês passado, o empresariado está ganhando mais dinheiro do que ganhava antes sem pôr um busão a mais na rua, está com a mesma viagem que fazia antes. Porque outro dia eu estava vendo um vídeo o Nunes falando, olha, na tarifa zero você tem que passar o cartão na catraca, não cobra nada, mas você tem que passar o cartão. Não, algumas cidades que fizeram tem cartão ainda para poder ver a viagem da pessoa. Para ver quantas pessoas usam. E a empresa recebe de acordo com o número de pessoas que usam. Mas nas cidades, mesmo as que tem bilhetagem, passam a pagar por custo, porque você pode pagar como você quiser, a bilhetagem é para pegar dado, é um outro assunto, entendeu? Como aqui em São Paulo está junto, ele está com essa atenção maior, a bilhetagem para o cara poder receber e aí o cara recebe por isso. Mas então as empresas, quanto é que aumentou o número de passageiros no domingo? O que a gente identificou com dados nas planilhas da Espetran, cerca de 22%. 22%. Então as empresas estão ganhando 22% a mais. 24% a mais. Curiosamente, estamos tentando até entender a fórmula. Então foi um bom negócio para as empresas. Óbvio, não está gastando mais nada e está ganhando, está dando cerca de 10 milhões por mês a mais para o sistema. Para o sistema. Para as empresas, né? Olha aqui, é, para as empresas. Esse negócio de falar o sistema, né? O sistema tem nome, né? São as empresas. Olha, eu tenho um dado aqui que em março de 2019, antes da pandemia, tinha 1.600, tinha 13.560 coletivos na rua, operando em São Paulo. Agora, mês passado, tinha 11.925. 1.635 ônibus a menos. 12% a menos. Então será que não é essa tarifa zero do Nunes é tarifa zero, transporte zero? É o que ele está denunciando, né? Ele está com ônibus zero, ou transporte zero. Mas essa redução, ela é anterior à tarifa zero, porque ele já vem reduzindo, né? E a tarifa zero até tem uma reduçãozinha pequena também, porque ela tem poucos meses, né? Ainda implementado. Mas é isso, a gestão vem reduzindo ônibus constantemente, reduzindo viagens, né? Aumentando aí algumas lotações e principalmente desestimulando o transporte. E a gente, quando a gente lembrou um dado semelhante a esse no comecinho do ano, no final do ano passado, foi na verdade. A gente fez várias denúncias, identificamos piores linhas que estavam mais com perda, tinha um foco grande na região de Guayanazes e fui lá dar entrevista para um jornal, a colega, uma pastinha falou, eu parei de usar, eu venho aqui de aplicativo e pego o trem lá para o centro, porque esperar o ônibus local aqui de Guayanazes é um inferno. Isso de domingo? Não, dia útil. De dia útil? Não, essa perda é todos os dias, é geral. Ela parou de usar o ônibus, aí ela vai a pé até o trem? Ou vai de aplicativo. De aplicativo? Pega o 99, o Uber, e vai até o trem. Gasta mais, então? Gasta mais, mas ela não fica esperando o que ela ficaria no ônibus, né? E o aplicativo também é um pouco barato e tal, não sei se a empresa também está cobrindo para ela poder chegar na hora, mas acho importante falar que essa redução da oferta, reduzindo a integração, todos os cortes desestimulam o uso do transporte e pioram o trânsito, a galera vai migrar para o aplicativo. Então é ônibus mais demorado e ônibus mais lotado. Exatamente. E a cidade mais poluída, menos eficiente, perdendo tempo. Então é uma tendência toda, uma falta de projeto que está levando a isso. Aliás, só te perguntar uma coisa, esse negócio de ônibus elétrico, outro ponto... Me conta essa história, porque eles falaram, nós vamos colocar ônibus elétrico na frota de ônibus. Aí algumas empresas compraram os ônibus. Agora parece que não está operando o ônibus elétrico. O ponto agora mais grave, o último, é que eles não compraram o carregador para carregar a energia do ônibus. Que nem o celular, tem que ter o carregador. A energia elétrica tem que ter o carregador. É um carregador um pouco maior, é um processo um pouco maior. Um baita carregador. É, mas o maior, não é uma tomadinha igual do celular. E que mostra, né, mais uma etapa de atrapalhadas da gestão. É importante falar que eles estão reclamando, ah, é muito difícil eletrificar. A lei da eletrificação de São Paulo é de 2018. Aliás, tem uma original do Natalino de 2009, foi realizada em 2018, e o contrato foi assinado já depois da lei. Então não é uma novidade, não é uma surpresa que o Nunes foi pego e desprevenido. Na época ainda do Dória estava sendo debatida essa lei, o secretário era o Aveleda na época. O contrato foi assinado com isso já previsto no contrato, não é nenhuma novidade. Que tinha que ter o carregador. O carregador, a meta de eletrificação. Para ter uma ideia, a gente já precisava hoje para cumprir a meta estar com cerca de 3 mil nomes elétricos de São Paulo. A gente está com 100. Mas nem todos estão rodando. Nem todos estão rodando. Mas era para a gente estar 30 vezes na frente do que está hoje. Só que o Covas não conseguiu avançar, o Nunes também bateu cabeça. E aí o que ele arranjou de solução? Porque a dificuldade é porque ele tem uma solução mirabolante. A prefeitura está bancando os ônibus, o que é uma solução até ok, tem cidades fazendo isso, bancando o ônibus e tal. Só que o Nunes pegou o ônibus e deu para o empresário. Ele pagou o ônibus novo e vai ficar posto do empresário. Depois vai revender, fazer o que ele quiser. Vai ser tudo um lucro a mais para o empresário e vai manter a gestão como está, não vai ter nenhuma melhoria. Então ele achou uma solução rápida e pegou o blusão. Só que nem nisso ele pensou todo o sistema, não pensou o carregador. Então ele achou só a solução mais midiática ali, ruim, mal feita, e nem assim vai conseguir. Então nem com os 30 bi em caixa, nem conseguindo bancar o ônibus com o apoio da Secretaria da Fazenda, não está nem perto do que a meta previa. Você que, não sei se você tem esse dado, depois que o Haddad saiu até agora, o que ampliou em termos de infraestrutura, de corredor de ônibus na cidade de São Paulo? Você tem uma lembrança, um número assim, alguma coisa? Eles criaram, devem ter criado cerca de 60 quilômetros de faixa exclusiva. Faixa exclusiva. É, corredor nada. E algumas ciclovias eles voltaram a implementar depois de muita pressão do cicloativismo. Corredor nada. Corredor de ônibus, o Haddad, até viralizou agora a matéria da pública, do jornalismo, o Haddad fez alguns, ele fez o, estendeu em Boimirim, estendeu o Francisco Morato, Najar de Souza e Berrini, se não me engano, a gestão Haddad. E começou, com obras, com a dinheiro do PAC, o Itaquera Leste, que é um que passa ali perto do Saúde do Corinthians, na vida líder. E o Haddad deixou boa parte iniciada, tinha parte já quase entregue. E até hoje não acabaram, um corredor de ônibus. Não acabou aquele corredor? Não está pronto o corredor de ônibus até hoje. Oito anos, não conseguiram acabar o que estava começado. Aí tem se falado muito desde o Dória, Covas e Nunes, do Dória Canduva, radial, também nem iniciou a obra. Ah, e agora teve também o outro duplo twist carpado dele aí, que foi o Aquaviário, que também é um assunto legal, uma alternativa ali para desafogar a Belmira Marim e tal. Só que tinha um projeto em andamento, estava no plano diretor previsto, iam fazer um sistema com seis estações, algumas linhas, para ser mais rápido. O Nunes mudou para uma linha só, dois pontos só, vai ser só bate e volta, e chamou de piloto para não precisar fazer licitamento ambiental, então chamou de piloto, já inaugurou, já foi lá tirar foto e tudo mais, iam ter, não lembro quantos barcos, aí reduziram para três, agora ficou só dois barcos. Eu estou achando, até eu vi no rádio outro dia, eu estou achando esse negócio de barco na Guarapiranga uma coisa meio fake. Anabilis, desculpa. Anabilis. Eu estou achando meio fake isso aí, porque vai funcionar das 10 às 16, não, porque é o piloto, com dois barcos, não, mas isso vai até chegar na eleição praticamente, então, quer dizer, você faz aquele comercial todo, vai para a eleição e ninguém sabe se vai continuar depois. Não, teve muita confusão, a gente até foi pesquisar as matérias recentes, a Abilins também está lançando um sistema que eles querem fazer placas solares da Abilins, porque a água ali dá para fazer umas boias e tal, estão até analisando também o impacto e essa análise teve um tempo para avaliar até a FAL estava ajudando, a parte da Eólica tinha outra universidade ajudando e o Nunes queria fazer um ancorador onde ia ter uma placa, então também teve uma discussão com isso e tal, fizeram um ajuste, mas o que isso quer dizer? Eles estão correndo para fazer o lançamento, para tirar a foto, para sair bem na fita, mas é um piloto, não teve nem lançamento ambiental feito, está só com dois veículos rodando, e tudo na pressa. Rodando, modo de dizer, a quando? Nadando. E um outro ponto importante de colocar, fizeram um processo sem licitação, repassaram para a empresa Transwolf, de ônibus, sem nenhum processo administratório. Transwolf não é aquela que tem o PCC no comando? Exatamente. Passaram para a Transwolf sem licitação, para também ir mais rápido. Então, você vê, quando o cara quer tentar uma coisa, ele sai fazer porque a gente está atropelando processos de transparência. Só lembrando, o bilhete único, nós começamos, nós demoramos um ano para aprovar a lei e ficamos dois anos planejando como ia funcionar. E depois ainda teve, aí veio o período de implementação, terminamos inaugurando o bilhete único em 2024, a gestão da Marta começou, em 2004, a gestão da Marta começou em 2001. Então, foram quatro anos de trabalho para regularizar o sistema e para colocar um cartão eletrônico. Quando eu apresentei o projeto, Calabria, eu apresentei o projeto em 1995, não existia cartão eletrônico. Pelo menos, devia ter alguém que tinha alguma ideia de fazer. Mas o que a gente estava imaginando? Tinha na época, alguém inventou, você lembra do cartão de ponto, como é que era antigamente? Você pegava o cartão de ponto, punha naquele negócio com uma alavanca e pá, carimbava o horário que você entrou para trabalhar, depois o horário que você saiu. Aí inventaram um que parecia um grampeador. Você punha ali o seu cartão, pá, que batia assim e carimbava. Então, qual era a ideia nossa naquela época? Vamos pegar esse negócio com carimbo? Então, o camarada entra, põe ali o bilhete único, um cartão, um cartão de papel, pum, carimba. Aí, quando ele trocar o ônibus, o cobrador vai olhar ali se o horário dele dá direito a ele continuar a viagem. Então, porque não existia cartão eletrônico. Aí veio o cartão eletrônico, essa coisa mais moderna. E o cartão eletrônico adotado em São Paulo é praticamente a mesma tecnologia de 20 anos atrás. Teve pouca mudança. É o contrato que eles perderam. É, então. Então, você vê que nós fomos no limite da tecnologia, né? Mas quando a gente aprovou em 95, não existia nada disso. Aliás, o celular estava começando, né? Mas isso é importante falar que os processos inovadores, como eu digo, tem um tempo de maturação, vai ajustando e tal. E a prefeitura hoje não tem projeto, não tem proposta, não tem absolutamente nada. Aí quer fazer as pressas, faz sem licitação, faz sem aprovação ambiental, faz onde ia fazer um outro negócio da EMAI lá. Então, você vê saindo tudo as trancas e barrancos para poder tentar lançar antes das eleições. E aí, na licitação, alegaram que, ah, não, a empresa tem a licitação do transporte naquela região. Sim, mas é de ônibus, ela não tem nenhuma expertise em barco. Barco é uma outra área, tem toda uma rede da marinha, tem toda uma outra área de expertise que a empresa de ônibus não tem. Não é porque ela opera transporte que ela fala para avião também, não é assim que funciona, né? Então, as desculpas, sempre esfarrapadas assim. E é isso, vai estar tendo benefício ali, por enquanto é só um teste, né? Das 10 às 4, mas, de novo, não é um projeto, foi um negócio ali corrido para tentar ter uma fotinho nas eleições aí do Nunes. me diz uma coisa, aqui nós tivemos, tá, em novembro de 2023, o gasto da Prefeitura de São Paulo com o subsídio às empresas de ônibus chegou em 5,3 bi, né? Em dezembro deve ter sido um pouco mais no ano, né? Então, deve ter chegado aí praticamente em 5,5, 5,6 o subsídio para as empresas de ônibus. Isso sem tarifa zero. Com a tarifa zero tem várias questões, tem o custo, tem o problema operacional, porque o metrô vai aderir à tarifa zero ou não, né? O Tarcísio já sinalizou que não tem a menor chance. Não quer fazer. Então, muitos passageiros do metrô vão vir para o ônibus, porque se um é de graça, o outro é pago, as pessoas têm renda baixa, acabam optando pelo de graça, né? Então, isso deve aumentar o número de passageiros. Você defende essa ideia da tarifa zero? Como é que você acha que tem que ser implantada na cidade de São Paulo? Essa cidade que é a maior cidade da América Latina, complexa. Como é que você vê isso? Olha, eu diria que assim, ela é viável, né? A gente até tem debatido. Ela é uma mudança de custo. Em vez do usuário pagar, vai pagar, né? Em forma indireta, por impostos ou por orçamento e não pagar ali no ato isso, né? Que acaba permitindo esse uso tão grande. A questão, a gente tem visto nas cidades pequenas que adotam, tudo bem que elas têm um uso muito mais baixo. Cidades pequenas não têm trânsito, né? Não têm tanto problema. De fato, tem muito menos uso do que São Paulo, mesmo com tarifa. Então, né? Qualquer pessoa a mais já é uma porcentagem alta. Teve cidades que chegaram aí acima de quatro vezes de aumento de passageiros. Não acho que São Paulo vai ter, porque nem tem população para tanto. Tem hoje seis, sete milhões de usuários diários, não dá para duplicar. Mas vai ter um aumento. E em São Paulo, menos porcentagem significa mais pessoas, né? Então, 20%, se quiser aumentar a frota em 20%, são dois mil ônibus a mais, né? São quase três mil ônibus a mais. Então, é um processo que precisa ser gradual. Precisa ser, ir testando, vendo o aumento, aí ajustando, fazer mais corredor, para ter mais infraestrutura também. Não é para, não dá para sair fazendo. A gente até advogou no começo, falou com alguns parceiros também, o domingo nem era o lugar ideal, porque o domingo tem o metrô funcionando e está tendo essa disputa nas linhas próximas ao metrô. O ideal seria começar pela madrugada, que não tem metrô funcionando, você poderia ali ver o aumento. A população que usa de madrugada é trabalhador, né? Que trabalha em bares, segurança noturna, uma população também vulnerável, né? Que justifica. E um debate que a gente fez, a gente alugou um tempo atrás com a equipe do Boulos, num debate, dá para também fazer sistemas na periferia, para a galera poder ir no comércio do bairro, ir na UBS, ir no céu, e ter uma atividade econômica ali no bairro também, e não vai disputar com o metrô, e também você vai vendo quanto que aumenta esse uso, de fato, e aumentando a frota gradualmente. Então, o que a gente defende, principalmente, é uma gradatividade, uma curva de aprendizado, mas, um ponto anterior a isso, retomar a qualidade, a frequência, a frota, que hoje, no domingo, está muito ruim. Agora, esse debate de subsídio, ele é essencial, porque, um ponto grave hoje, eu nem entendo muito a apelar para o valor, o valor é alto, porque a cidade é muito grande, mas é um subsídio que está crescendo, e a frota caindo, e as viagens caem, então, um subsídio completamente mal calculado, a Espetrans não tem tido o nível de controle que tinha no passado, a gente claramente está vendo isso, então, a gente precisa ajustar o contrato, que prevê a mudança da remuneração, e ter uma remuneração, que você vê, aumentou ali, o cara aumentou a frequência, comprou elétrico, aquela linha voltou, e justificar o que está pagando. Então, hoje está, literalmente, sem controle o subsídio, empresariado lucrando, e reduzindo a oferta, então, essa que é uma conta ruim. Agora, então, tem que organizar o subsídio, organizar o contrato, e ampliar na tarifa zero, e um ponto que a gente vai ter que debater, que aí é um pouco mais complicado, a lei da mobilidade até sinaliza já isso, mas quer começar a debater algumas fontes de financiamento dentro do setor, estão planejando também taxar os aplicativos, tinha o debate lá atrás da CID da gasolina, está um debate muito grande hoje, de mudar o vale-transporte, transformar ele num fundo, que contribui com o sistema, em vez de pagar por trabalhador que usa, e é um debate que vai ser mais polêmico. Nós aprovamos agora, no DPVAT, vai ter uma parcela da arrecadação para financiar os idosos, para financiar a gratuidade do idoso. Então, uma parte da arrecadação, quem pagar o DPVAT do seu carro, é um seguro contra acidentes. E, logicamente, quem anda de ônibus sofre menos acidente do que quem anda de carro e de moto. Então, a ideia é o quê? Incentivar o transporte público e reduzir os acidentes. Então, uma parte foi sancionada pelo presidente Lula. Então, eu acredito aí que vai ter uma injeção de recursos para financiar o idoso, a gratuidade do idoso, que é uma coisa justa, porque esse financiamento do idoso é uma lei federal, então tem que ter um recurso para garantir que ele seja aplicado. Foi bem engraçado. Esse debate nem estava na pauta das opções que o Ministério tem levantado algumas também, algumas cidades estão debatendo. Mas é bom, é importante. E é justificado. A galera pode dizer o que tem a ver com as ocorrências. Não, mas quanto menos pessoas usando o carro, quem não precisar usar, quem for voltar para trabalhar todo dia, que é um percurso repetitivo, quanto mais pessoas usando o transporte coletivo, mais segura a cidade está. Exato. Então, é um caminho um pouco indireto, mas é absolutamente justificado. E a conversão, eu vou conversar até com o Ministério, quando estava antes da sanção ainda, de pensar a regulamentação, porque é um processo que a gente está vendo até nos outros debates federais, está tendo agora o PAC também da Frota Elétrica. Tem um projeto de lei que veio do Senado que regulamenta. Já tem... Não se referindo a isso, mas se referindo a um subsídio do governo federal para a gratuidade do idoso. Então, esse projeto agora vai ser votado na Câmara. Mas o debate é de como organizar essa distribuição, porque tem uma polêmica das cidades que ainda não têm licitação feita, que estão irregulares. Então, tem todo o processo que o Ministério está acompanhando e vendo como vai ser a personalização nesse repasse que está acontecendo. Mas é isso. Agora é avançado do que já foi aprovado. Isso aí. Bom, eu deixo de perguntar uma coisa. Agora nós ficamos sabendo que o governador do Estado, Tarcísio, ele quer colocar pedágio urbano, pedágio na Raposo Tavares. A Raposo Tavares começa aqui no Butantã e vai até lá na divisa do Mato Grosso do Sul. Mas ela tem um trecho urbano, a rodovia, que é até Cotia. Depois de Cotia até Vargem Grande, tem alguns espaçamentos. Mas de São Paulo a Cotia, é praticamente uma cidade só. Então, ele quer pôr pedágio urbano. Esse pedágio é para financiar duas pistas, uma de cada lado, seriam as marginais. E não fala nada de transporte público. Você acha que essa solução, o que você está achando disso? Essa novidade do governador Tarcísio, o homem que privatiza. A novidade é voltar aos anos 90, até menos, aos anos 70, do Maluf e do Ademar de Barros, achando que a marginal da Raposo vai resolver alguma coisa. O que a gente já tem de dado, a gente tem que tentar trazer isso mais ao debate, até com o Ministério e algumas cidades, a criação de vias, ela estimula o trânsito, ela não desafoga. Não existe o conceito de desafogar o trânsito, está estimulando, porque você está criando mais via para carro, pode até ter um desafogo ali momentâneo, mais pessoas vão querer usar carro, vão congestionar. É um conceito que se chama trânsito induzido, esse conceito. Nem é novidade. Tem estudos disso desde a década de 30, na Inglaterra. Tem um grande estudo de 96, ficou mais famoso, que usou esse nome de tráfego induzido. E o que é curioso, a via ali vai ser alargada, vai ter um pouco, vai começar a usar. Essas pessoas que vão chegar mais para usar a Raposo, que vai estar alargada, vão chegar na Raposo por vias que não vão ser modificadas. Ela piora o trânsito no entorno também. Então, alargar a via, fazer mais via para carro onde já tem, como é o caso da Raposo, isso piora o trânsito, isso incentiva o trânsito. Então, não tem a menor sombra de dúvidas que é uma solução completamente errada. O que a Raposo precisa é ser mais urbanizada em termos de aspecto urbano, ter menos cara de rodovia, virar uma avenida de verdade, ter corredor de ônibus, ter faixa de travessia onde couber, ter eventualmente buscar uma esclovia e calçada, porque pelo menos até, tem a debate até com o tia, mas eu diria que até a Rodoanel, ela é absolutamente uma avenida urbana, não tenho a menor dúvida. Inclusive, a gestão Haddad tinha planos do debate ali, a CET queria municipalizar, e o Estado não avançou, mas a solução para desafogar a Raposo é ter um corredor nela, não é fazer mais via. Não, inclusive, você sabe, eles estão falando agora, o Tarcísio fala que, ah, não, nós vamos fazer duas marginais, uma para ir, uma para voltar, que vão ser gratuitas. Só quem for na via expressa é que vai pagar, né? Bonito, né? Mas, olha, eu me lembro, eu era deputado estadual, em 1999, quando o Mário Covas resolveu privatizar as rodovias, uma das primeiras foi a Castelo Branco. E aí falou, não, nós vamos ampliar Castelo, vamos fazer as marginais. Então, quem mora lá em Alphaville não vai pagar, porque vai usar a marginal. Bom, isso durou pouco. Logo em seguida, depois de alguns anos, dois, três anos, eles puseram pedágio na expressa, nas marginais, em tudo, para acessar o Rodoanel. Então, essa conversa ali que vai ser uma paga ultragratuita, a gente já sabe como é que vai terminar a história, né? É isso, né? É uma enrolation. E o que a gente defende? A gente defende há muitos anos que a gente conversa com o governo do Estado para criar o Expresso Cotia, que é um corredor de ônibus ligando o terminal de Cotia com o metrô na Vila Sônia e com o Largo de Pinheiros, que tem o terminal ali em Pinheiros. Então, pode ser criada duas grandes linhas, né? Que vão poder atender tanto o pessoal que vem lá de Cotia como o pessoal do Butantan poder chegar mais rápido. Hoje, o tempo de viagem é mais de uma hora e meia. Então, é uma insanidade, né? Mas eu acho que nós vamos lutar. Vamos lutar para resolver isso aí e o Boulos ganhando vai, com certeza, fazendo uma municipalização aí da Raposo Tavares. Se você pensar, a própria Anchieta já tem um aspecto muito urbano também, a Anhanguera, a Dutra. A Dutra. São vezes que a gente tem que repensar e avançar nesse debate. Muita gente vem de Guarulhos e vem pela MTU e pela Dutra. E ali é tudo para carro, né? Ficar ali parado no trânsito. Então, a gente precisa fazer esse debate metropolitano. A diferença da Dutra é que é federal, né? É federal. Então, ali... Mas também é privatizada. Não, está privatizada, mas não tem pedágio. Não tem pedágio. Não, aí o que precisaria fazer é, talvez, com o Ministério do Transporte um debate para tentar revisar aí o uso da parte urbana, né? Do aeroporto para cá, talvez. Está sendo ampliada a Dutra, né? Tem uma grande obra. Inclusive, o presidente Lula vai inaugurar o Trevo de Bom Sucesso, que é uma obra que se arrasta começou, foi o próprio Lula e agora é ele que vai entregar. Vê bem, hein? Como é que a coisa caminha. Se o Boulos for lente, é capaz dele entregar o corredor da cidade da Itaquera, líder lá, que o Haddad começou também. com certeza. Olha, Calabria, quero agradecer a sua presença aqui. O nosso tempo aqui é de mais ou menos 40 minutos. Agradecer a você, agradecer a quem está nos ouvindo e vamos aqui sempre debater os problemas que mais estão na vida do nosso povo brasileiro, do nosso povo de São Paulo. Obrigado, viu? Sempre debatendo também, estamos à disposição para ajudar nas conversas, sempre em prol do ativo e do coletivo. Tá legal. Obrigado, hein? Obrigado, obrigado.